Vamos dar, vamos dar Osss Porreão, vai, valeu Tô rica no palco Bonezinhos, leque-chique Feitos pela designer e cheirista, modelo e agora atriz Euzinha, achei bagado em 97, quem que não ama? Quem que não viveu? Quem que não tem saudades? Quem que tem que voltar no tempo pra rever esse momento? As imaginações da minha vida, Lana Del Rey, Rihanna e Viola Pérez Esse aqui é o bonezinho daquela canção da Rihanna Beijinho, beijinho, beijo melhor Kiss, kiss, better be Esse aqui é o que? Conta, Luiz A Lana Del Rey uma vez, em uma entrevista, ela falou um sentimento que todos nós temos Queria estar morra ensinando pra quem não pegou o meme E aqui temos o que? A grande estrela da citação Esse verão não vai ter pra ninguém Esse boné já é um sucesso É o boné do Axé Bahia, 1997 É com tudo Combina com a camisa dela Combina com a minha brusinha É um sucesso Quem nunca passou por baixo da cordinha? Essa é a pergunta Olha lá, vamos lá E aqui a gente no Rio faz o que? Muito sol Não tem condição tanto de sol que faz essa cidade Então faz o que? De boné Vai trabalhar, boné Vai passear, boné Vai no parque, boné Vai na praia, boné Vai pegar onde os boné Vai pegar metrô, boné Vai pegar metrô, boné Mebida estilada, aromatizada de unípero Surgiu no século XV Uau, a bagulha da real Na pequena, na pequena aldeia chamada Steinheger Na região de Westphalia Pertence atualmente a Alemanha Chilhem o Steinheger Queっ�quiquiquiquiquique Dinguinho bom Voltou de novo Se for lançar pra dar eligrauzinho na breja Já lança dois, né Tô sabe né Mais olho gordo que todo mundo Vai crédale depois mais dois É o meu loucão, não vai parar Já dê ele dois direto, negão E larga Larga escapoando e as correia Tudo bem louco Ah, mas é boa, mas é bom man Não, é bom, é Quer beber essa cerveja prima Porra, dá este grauzinho aqui Com o planet Bom estilado bem a mão aqui ó cara fica na frente da voz aqui assim ó cara não sou sinal de luz da noite tem uns bagulhinho ali ó uma zervinha é cheio da zerba né e larga bem louco e dali caralho fica ai ó pouco constrangido de inicio sempre né mas ai tocou aqui ó e ai galera chamaram pra falar da singapura coleção nova chegou só modelo irado entendeu você que da rolê em sao paulo rolê no rio em vitória isso aqui cara é pra rolê pra qualquer canto que você for da rolê em miami porra sei lá pra berlim tô sem roupa que isso cara como é que tô sem roupa singapura essa marca é tudo eu ouvi dizer que tem um lugar até botou o nome de singapura casamarca é isso você por exemplo tá com uma blusinha rosa escrito satan a galera já saca qual o teu rolê tua cabeça, teus pensamentos, teus ideologias grito, fala sério não é essa que eu tô vestindo aqui berro, cala a boca olha aqui all girls have body hair uma verdade que as pessoas fingem se esconder isso aqui ó todo mundo sabe disso é uma mensagem que passa pra você entendeu você vai tá irado com look bafo um look babado e ainda vai tá pensando mensagem pra galera isso que é importante é moda consciente não é assim que chama? o verão tá chegando praia olha isso call me baby gente olha esse modelo fala sério vocês entenderam o que tá dizendo? aliás queria mandar um beijo pro Lucas valeu a gente pode porra marcar esse amigo de repente aqui ó vocês vão qualquer lugar que você for rapá galera vai sacar a mensagem que você tá passando vocês tem noção da responsa que ia usar a singapura? essa responsa de passar a mensagem pra galera cara tá na mão de vocês entendeu? só chegar aí qualquer loja geral você vai arrasar acredita em mim sério pow 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 saludo aí do peruano pra vocês muita verdinha bo de barra entreveiro o melhor a gente tem sanduíche tem carne com batata tem uns molinhos lá maneiro tem o melhor ceviche do mundo ceviche já falei maluco o ceviche é o melhor tem eu o peruano o melhor vocês tem que provar o burro entreveiro que é o pão brioche que é chupe de guayabada alface carne e queijo cheddar cebola caramelizada picles de pepinho também tem em combo tá? que é com a melhor batata frita do mundo que vem com maionese de alho só por R$29,90 com refri R$34,90 conserva ah moleque pula